O convite de Jesus, ficai aqui e vigiai, relatado por São Mateus, atravessa os séculos e chega aos nossos dias. O Jardim das Oliveiras continua sendo um dos lugares mais visitados e amados em Jerusalém pelos peregrinos católicos, mas também por aqueles de outras confissões cristãs. O início do outono é uma época especial, porque é o tempo da colheita das olivas. Um estudo sobre as oliveiras do Getsemane, coordenado pela Custódia da Terra Santa, mostrou que os seus troncos e ramos têm cerca de 900 anos, o que as coloca entre as mais antigas oliveiras que se tem conhecimento. O estudo também mostrou que as oliveiras pertencem a uma única variedade original e todas têm o mesmo DNA, o que significa que foram propagadas a partir de um mesmo tronco. Depois da festa do Seráfico, Pai São Francisco, a Fraternidade do Getsemane convida os consagrados, os leigos e os fiéis locais a colher as olivas do Santo Jardim. Estas oliveiras são as testemunhas silenciosas da agonia do Senhor na noite da Quinta-feira Santa. E o azeite obtido delas é prensado por uma família de Belém, tradição que existe há vários séculos. Este óleo é usado na Quinta-feira Santa durante a Missa Crismal. O patriarca preside a Eucaristia no Santo Sepulcro, onde são abençoados o óleo dos enfermos, o óleo dos catecúmenos e do Crisma, que depois é distribuído pelas várias paróquias da Diocese. É uma grande alegria para nós guardar este santo lugar, de onde pedimos ao Senhor o dom da paz. Este trabalho é uma oferta, é uma oração que fazemos por todos os portadores de coronavírus e também por todos os peregrinos de todo o mundo que esperam voltar para visitar os lugares da nossa redenção e este santo lugar do Getsemane. Tocar nessas oliveiras plenas de histórias certamente oferece uma grande emoção. Hoje, a comunidade filipina de nossa paróquia de Santo Antônio de Jaffa participa da colheita. Também estão os legionários de Cristo. E à tarde, outras comunidades virão para dar continuidade à colheita das olivas no Getsemane. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti